Não, vamos de música nova, música nova, ó Tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, tchá, tu, tchá Só vocês, ó Eu adoro Eu adoro Eu quero que todo mundo responda na maior sinceridade, viu, Rui? Vai estar respondendo em verdade Se liga aí Tô tocando aqui a primeira vez Quero muito tocar de novo Levanta a mão e grita Só que tem amigo corno Aô, Badega Cê tem, Rui? Tem amigo corno? Não tem, não? Quem tem amigo corno, dá um gritão aí Essa é a hora de apontar pra esse otário Porque se ele é corno é porque ele não pegou a mulher de jeito Um, dois, três, tu, tchá, eu ganho desse corno Corno, corno, adoro Corno, corno O que é, o que é, o que é, é isso Corno Na mão, Badega Eu disse corno Corno, corno Corno, corno Corno, corno Corno, corno É disso que eu tô falando Desejo a todas inimigas e da longa Bateu de frente É só tiro, porrada e bomba Eu acredito em Deus Faço ele de escudo Meu sensor de pirigate explodiu Pegue a sua inveja community A pena É isso que nãoika Certo Quero Tético E O Bob Acres Certo Certo E